Cereno dos Teclados Amar sem ser amado, mas eu sou muito apaixonado Vivendo sozinho, largado, sem um amor Diaguém, que me ama e quer meu bem Mas não é assim, eu sofro demais Solidão machuca, não dá Você não me quer, pois vivo te querendo O jeito é viver e morrer sofrendo Já não faz mais sentido Viver sofrendo assim e morrendo de amor Será meu castigo Amar sem ser amado, hoje sei que sou Já não faz sentido Viver sofrendo assim e morrendo de amor Será meu castigo Amar sem ser amado, hoje sei que sou É paixão demais hein Alô galera do Romano Olha eu aqui de novo, alô Rogério Alô Juliano, alô Cia, alô Tiberia Bora com nós Já disse um ditado, amar sem ser amado Mas eu sou muito apaixonado Vivendo sozinho, largado, sem um amor Diaguém, que me ama e quer meu bem Mas não é assim, eu sofro demais Solidão machuca, não dá Você não me quer, pois vivo te querendo O jeito é viver e morrer sofrendo Já não faz mais sentido Viver sofrendo assim e morrendo de amor Será meu castigo Será meu castigo Amar sem ser amado, hoje sei que sou Já não faz sentido Viver sofrendo assim e morrendo de amor Será meu castigo Amar sem ser amado, hoje eu sei que sou Serena e seus teclados gravando ao vivo Amar sem ser amado, hoje eu sei que sou Amar sem ser amado, hoje eu sei que sou Ele se embora, se embora Alô clube de cavaleiros, do Morro Brown Alô clube de cavaleiros, os Caipira Alô Nelcione, alô Valdemir Vamos lá Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota E eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir E aceita a sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arredo e pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que eu sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida ou vai me perder Música E agora vou convidar meu parceiro e meu amigo Música Por mais que você faça não tem jeito Música 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 Adoro o seu jeito Música De fazer amor Que parceram Me pega de surpresa Música Me chama e eu logo vou Música 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 seus cabelos, falamos a nossa voz e outra vez a sós, diante do espelho, fala pra que Dois amantes acesos ardentes, realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho na rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho na rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Adoro o seu jeito Me pega de surpresa Me chama, eu logo vou Devora minha boca, uma vontade louca, assanha os seus cabelos Falamos a nossa voz e outra vez a sós, diante do espelho, fala pra que Dois amantes acesos ardentes, realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho na rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho na rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho na rua Mas o desejo é maior que o sol da manhã e o barulho na rua CIRENO DOS TECLADOS CIRENO DOS TECLADOS Estar com você é sonhar com as estrelas do céu pra mim Estar com você é sonhar que estamos no meio de um mar Em um barco a deriva nos levar Estar com você é sonhar com as estrelas do céu pra mim Estar com você é sonhar que estamos no meio de um mar Em um barco a deriva nos levar Pro amor Eu simbora sim gente Nunca imaginava de ganhar seu coração Mas ganhei Nunca imaginava de amar a Glenn assim E ter você pra mim Mas hoje com você do meu lado Um sonho realizado É só viver feliz Eu já esqueci o passado Hoje eu amo e sou amado Tudo que eu sempre quis Estar com você é sonhar com as estrelas do céu pra mim Estar com você é sonhar que estamos no meio de um mar Em um barco a deriva nos levar Estar com você é sonhar com as estrelas do céu pra mim Estar com você é sonhar que estamos no meio de um mar Em um barco a deriva nos levar Pro amor Pro amor Pro amor Pro amor Estar com você é sonhar com as estrelas do céu Valorzão pra rádio Alto FM Elton Franco Aparecido Soares Rádio Cidade Chega no Mato FM Simbora Juliano dos Teclados Hoje eu vou pro forró Não aprendi namorar Mas eu quero é dançar Coladinho na morena Que dança sensual E que bota pra mover Puxa o pole safoneiro Hoje o coro vai comer Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem dançando de novo É mexe gostoso e não para mais não Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, safoneiro só canta Poeira subindo aqui nesse salão Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem dançando de novo É mexe gostoso e não para mais não Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, safoneiro tocando Poeira subindo aqui nesse salão E simbora balançar sim que ao fim vem Gravando aqui com meu parceiro Samir dos Teclados Estude o Samir dos Teclados Hoje eu vou pro forró Não afim de namorar Mas eu quero é dançar Boladinho na morena Que dança sensual E que bota pra moer Puxa o pole, safoneiro Hoje o coro vai cuner Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem dançando de novo É mexe gostoso e não para mais não Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, safoneiro tocando Poeira subindo aqui nesse salão Vem, vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem dançando de novo É mexe gostoso e não para mais não Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, safoneiro tocando Poeira subindo aqui nesse salão E simbora Aqui o Chico que estrola E tira o pé, tira o pé, tira o pé Vem, safoneiro tocando Vem, safoneiro tocando E simbora, bora Sereno dos teclados Gravando aqui Com o Samir do Xote do Roxo Simbora Alô, Samir dos teclados Grava tudo pra nós, ei macho velho Eu saí lá dos Almeida Corrido pra Buracão Dei uma volta lá na vila São José, fui pro São Pão De lá fui pro Amorim Lá do alto e eu não saí Corrido pra Sucuru E voltei para o Cavalho De lá fui para o Barreiro Onde eu não fico só De uma volta em Genipapo Tocóioz e Padaró De lá fui para o Barreiro Onde eu não fico só De uma volta em Genipapo Tocóioz e Padaró Liberando o Boscareia No Futume que bacana De lá fui pra Água Branca Campo e Cipó Santana Liberando o Boscareia No Futume que bacana De lá fui pra Água Branca Campo e Cipó Santana Agrovila 1 e 2 Fui cantar a minha sorte Liberando a Cachoeira Vagem e Granja do Norte Agrovila 1 e 2 Fui cantar a minha sorte Liberando a Cachoeira Vagem e Granja do Norte De lá fui para a cozinha Procurar um rabo de saia No Capão e no Ximbumbo Condura e Samambaia De lá fui para a cozinha Procurar um rabo de saia No Capão e no Ximbumbo Condura e Samambaia De lá fui pro Cançãsão Fui tomar um redibu Sabaraca, Poeirinha, Mucém e Virissu De lá fui pro Cançãsão Fui tomar um redibu Sabaraca, Poeirinha, Mucém e Virissu De lá fui para a bem posta Caminhando sem dedão Condessei com meu amigo Safadinho do Forró De lá fui para a bem posta Caminhando sem dedão Condessei com meu amigo Safadinho do Forró De lá fui pra olaria Vi aquela multidão E voltei pra tamburi Capela do Cançãsão De lá fui pra olaria Vi aquela multidão E voltei pra tamburi Capela do Cançãsão Um abraço a catuar Gente boa pra danar Corvo seco e pacha quente Corvo d'água em Gaia Um abraço a catuar Gente boa pra danar Corvo seco e pacha quente Corvo d'água em Gaia Ribeirão do Sambo e Culha Fui aquela brincadeira De lá fui para o cantinho Mangabeira e Pimentira Ribeirão do Sambo e Culha Fui aquela brincadeira De lá fui para o cantinho Mangabeira e Pimentira Caí lá dos ovelhas Corrido pra buracão Dei uma volta lá na vila São José que cruzou em Pão De lá fui pro Amorim Lá do alto eu não saí Corri do pé a sucuriu E voltei para o cavalo De lá fui para o barqueiro Onde eu não fico só Tem uma volta em Genipá Puta foi esse bataró De lá fui para o barqueiro Onde eu não fico só Tem uma volta em Genipá Puta foi esse bataró Ribeirão do Boscareia Do Futume que bacana De lá fui pra Água Branca Campo e Cipó Santana Ribeirão do Boscareia Do Futume que bacana De lá fui para Água Branca Campo e Cipó Santana Agrovila 1 e 2 Por tentar a minha sorte Ribeirão da Cachoeira Baixo e Granjá do Norte Agrovila 1 e 2 Por tentar a minha sorte Ribeirão da Cachoeira Baixo e Granjá do Norte Uma luação para toda a galera Dessas comunidades Aquele abraço Serena dos teclados Gravando o shot do Roxo Alô Roxo Simbora! Dragão look P servants Peração do Norte Eu estou любida E tre 1961 Abre Granjá do Norte Entrada o Tate Abre Granjá do Norte Jogueira Me國 Tê Estamos Tê Jogueira Más ano 20 20 20 Marty